Depois de passar pelas salas de cinema, mostras e festivais como o de Berlim, o longa-metragem Cidade Pássaro estreia na Netflix Brasil. Antes de chegar aos usuários brasileiros, o filme já estava disponível na plataforma para 190 países desde julho de 2020. O longa de ficção traz a história de Amadie, um imigrante nigeriano que procura seu irmão desaparecido em uma São Paulo múltipla, diversa e misteriosa. O Amadie chega aqui sem falar português, sem nunca ter saído da Nigéria, então a compreensão dele do espaço que ele está habitando é mínima. Então ele se agarra nas entrelinhas, ele se agarra nas entonações das pessoas, em como as pessoas se colocam na música muitas vezes, nos silêncios. Então é um exercício de como alguém pode compreender uma cidade, compreender o outro, através dos espaços negativos e não dos significantes. Todo mundo se sente um pouco estranho naquele universo. A ideia era um pouco essa, de criar esse estranhamento. E agora que o filme está sendo mostrado em uma série de países, através da Netflix, a gente percebe o que cada um estranha. A gente recebe muito feedback das exibições na Nigéria, das pessoas comentando São Paulo, as paisagens paulistas, como é o que eles não relacionavam com o Brasil. E, ao mesmo tempo, muitos paulistas que não sabiam que existiam africanos e íbuns morando no centro. Então a ideia é um pouco essa, é o filme ser revelador para todo mundo que interage com ele de algum jeito. É um pouco essa a tentativa. O filme apresenta a capital paulista como um personagem, mas também traz muitos elementos da cultura ibo, uma etnia do sul da Nigéria na sua narrativa, misturando tradição e modalidade, suspense e fantasia. Eu achei muito importante ter uma contribuição no roteiro e no pensamento do filme de pessoas mais próximas dos personagens mesmo. Então a gente teve, durante um mês, eu trabalhei com a Chica Nadu, que é uma roteirista ibo, que mora em Londres hoje em dia. E ela trouxe muito desses elementos que você está citando, que são, é meio uma reinterpretação da cultura tradicional ibo, sob um, eu diria que talvez um lado sci-fi, um lado ficção científica. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti